RKA 2 Tá bom, né? Sala 5, tá me ouvindo bem? Sala 5, tá me ouvindo bem? Siga no teu braço. Sala 1, 2, 3, 4, 5, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bia. Ai meu Deus, esse cabelo fiquei nervoso, né? Imagina. Bia, tem um esquema assim, gente fala assim, eu sou a Bia, tá? Tá. Oi gente, eu sou a Bia. Oi Bia. Oi gente. Isso é muito legal. Então, é... Minha... Quem não dá não passa, tá gente? Isso é só pra deixar claro. Que dinheiro, né? Quem não dá não passa. Então, é... Eu comecei aqui em 2016, eu fazia ensino médio ainda e eu comecei a querer o direito. Aí, tá, eu vim direito, 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 direito. Acho que no meio do ano eu vou ter pra medicina. Gente, aqui é assim, você entra querendo histórias e sai daqui em dinheirinha elétrica. É assim, gente, juro. Aí, não passei. Fiquei chateada. 2017, voltei. 2017, voltei. Pristinha. Todo mundo chega triste aqui. Pristinha, aí eu sentava com o pessoal ali. Aí, o pessoal de 2016, graças a Deus, muita gente não pode estar aqui porque tá na faculdade. 2017 também, muita gente não pode estar aqui porque tá na faculdade. Amém. E aí, 2017, eu entrei aqui com a meta de medicina. Aí eu falei, não, vou passar na medicina. Aí, estudante, 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 estudante. Mas, sabe, quem aqui tá indo desde dois cursos? Ninguém. Eu sou uma coisa que eu tô mentindo. Então, eu entrei aqui com medicina e direito, você não vê, né? Igualzinho. Só que aí, eu me via nas duas áreas. Em direito e medicina. Eu me via atuando nos dois. Em direito, eu queria ser neuro e... E... E medicina, eu queria neuro e direito, eu quero diplomacia, né? Tem que estudar pra caramba. Aí, graças a Deus, eu passei pra direito esse ano. E... É... O que eu queria falar pra vocês é a parada da cota. Porque eu fiquei com medo de mandar a minha documentação de cota. Porque eu pensei que eles não entenderam a minha... Sei lá, minha situação. Aí, ano passado, eu mandei minha documentação de cota. Só que... Não aceitaram. Aí, eu falei... Ah, mãe, eu não vou lá não. Porque eles não vão entender minha situação e tal. Aí, não fui. Aí, esse ano, eu fui lá. O Né, me arrasou. Falou que era pra eu ter ido. Porque eu teria passado. Saí de lá bem triste. Mas, graças a Deus, eu passei esse ano. E... Mais o quê? Aleluia. É, irmãos. Quem que é direito aqui, gente? Muita gente. Tipo cabeça. Ah, mas o quê? Ah, que lindo. Eu sei que é direito. Ah, gente. Não desistam da UERJ. Eu sei que muita gente fala isso. Mas, pra quem não sabe, a UERJ tá recomeçando as aulas agora. 2017.2. Vai começar por 2018.1. Vai ter calor querendo matar veterano, veterano querendo matar calor. Mas, vai dar tudo certo. A gente vai pra sala Maracanã. E 2018.2 vai começar em agosto. Então, não desistam. Não pense que a UERJ tá parada. As aulas ficam paradas, mas tem jogos jurídicos, tem... Jogos jurídicos. E jogos jurídicos. É porque eu não sei de direito. Mas, tipo, medicina tem os jogos deles. Eu acho. Medicina, a história de tudo, gente. Tem que ser uma coisa que é. Enfim. Tem... A farmácia tem... Tem isoporzinho. A galera que gosta de beber. Aí, vamos ver. A galera que gosta de beber. Tá tendo de economia essa semana. E se vai tirar... Então, pra mim não faz muita pena que eu não bebo, né? Mas, pra quem gosta de beber, é que eu tô cozinha. Mas, é isso. A UERJ para as aulas, mas as palestras continuam. As palestras continuam. Os jogos jurídicos continuam. Tudo continua. Mas, a UERJ tá resistindo aí. E, com certeza, esse ano vai ter aula assim, normal. Vai se normalizar em abril. Não desiste. Quem que é o EERJ? Ótimo, ótimo. Ótimo. Então... É... Então, eu queria agradecer a Vitor, principalmente. Porque se ele não tivesse perdado aqui na desconto, né? Eu não estaria nem aqui. Eu não estaria nem aqui. Porque se eu for, eu tô cansada, vai tomar ele, galera. Eu tô chorando, gente. Gente, é sério. Me dê dinheiro, gente. Minha cópia é 450 reais, tá, galera de direito? É 450 reais. Então, você tem que adquirir pra vocês que irem enxopada. Mas, como eu sou crente, eu não vou enxopada. Eu vou só pra conhecer. Eu vou só pra conhecer. Então, deixa eu continuar nos agradecimentos, gente. Quero agradecer essa galera aqui. Estabele sempre comigo, tá? É... Bruna Economia, Rafa Medi, Crifio... Não é Economia lá? Não, Fontávit. Fontávit. É uma coisa. É uma coisa, né? É... Natália, Psico, Direito, Economia. Economia, né? E tem uma galera também que tá na PUC, na UFMJ, que não foi do que hoje. Mas, tudo bem. A gente é alegre, né? Amizade é isso. Então, gente, é isso. Muito obrigada por vocês terem me ouvido. Terem me aguentado. Tem muita gente nova aqui. Graças a Deus, né? Muita gente passou. Então, é isso. Então, a gente agradece a Deus, que a gente tá dando uma salva de Deus. Aplausos. 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 Aplausos.